Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, novos spoilers aí pro pessoal que está no YouTube e o pessoal que está offline, né, no outro dia agora, na Twitch. A gente tá também com lives de reprise durante a tarde, caso você não consiga assistir ao vivo aqui às 22 horas, né? Opa, eu tive alguma coisa interessante aqui. Tem alguém que me dê alguma coisa, provavelmente uma donation, nós já vamos verificar isso. Vocês ouviram? Isso é um sinal de uma donation, eu já vou verificar isso no log. É, é, é. O pessoal tá jogando um joguinho aí, alguém vai ganhar Foca Coins pra caramba. Foca Coins é nossa nova moeda, vem verificar aqui. Bien, bien, bien. Ontem o último, o último spoiler que a gente falou foi Final of Eternity. Teve muita gente que não conseguiu ver na Twitch porque ele saiu bem tarde, né? E agora nós vamos falar dos spoilers de hoje, dia 17 aí, né? Então vamos lá, a gente vai falar da primeira bonitinha. Bonitinha. Narset. Narset, a primeira que saiu, ela saiu criatura, Gescai, depois ela perdeu uma cor ao virar Planeswalker e agora ela tá perdendo cor, né? A Narset só tá perdendo cor, né, mano? Que a porra que lá vem o Eldrazi sem cor nenhuma, né? Narset, Power of Veils. Regra básica de Planeswalker. Planeswalker de três manas, olhe com carinho. Sempre. Sempre olhe com carinho. E essa, inclusive, é uma das melhores incomuns, né? Planeswalker do tipo Narset, Obes Manatil. Tem lealdade cinco e cada oponente não pode comprar mais do que uma carta a cada turno. Tem encantamentos que fazem isso, entretanto, os encantamentos têm mais ou menos esse custo, né? Pelo menos o custo convertido é o mesmo. Só que vale pra todo mundo e essa só vale pra oponente. Isso já deixa ela, ó, lindinha, né? E de bônus, né, cara? Você olha quatro cartas, revela uma criatura, não revela não criatura, não lende e põe pra mão o resto no fundo. Ou seja, como a maioria desses Planeswalkers, né? Você é... Eles são encantamento com uma habilidade, né? E a habilidade dela é umas cantinhas, né? É umas cantinhas. Eu gostei demais dessa Narset. Tipo, demais, de verdade. Ela tem até aqui a tanca cinco, né? Consegue usar as cantas duas vezes aí. Tem uma habilidade bem legal que pode fazer diferença aí. Não vai fazer muita diferença se você pegar ela no selado, apesar de ser vantagem, né? De ser uma vantagem. Mas no selado, você tem que pensar que a maioria das coisas que você usa é justamente criatura e lende, né? Então pode ser que ela seja meio subutilizada. Mas no T2 dá pra ver. No Modern, eu vejo ela jogando sides bonitos. Ela acha que ela roda Legacy? Não sei dizer. Mas... Ela tem seus usos, tá? Ela tem seus usos, sim. É muito bonita a carta. É muito legal a carta. Era um dos Planeswalkers que faltava, né? A arte é maravilhosa. Tipo, muito bonita a arte mesmo. Magali Villeneuve, né, gente? Aí não tem o que dizer, né? Então, assim, Narset não decepcionou, não. Não decepcionou, não. Teve muito Planeswalkers raro que foi pior que ela. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. O Spell da Narset. O Spell da Narset. Narset's Reversal. Custa duas azuis. Instantânea. Copia a Instantânea Sorcery, depois retorna ela pra mão do dono. Você pode conjurar novos alvos para a cópia. Gente, tem tanto uso isso daqui. Tem tanto uso. Tem tanto uso, gente. Que eu fiquei de cara. Isso tá muito errado. Sim? Sim. Tem muito uso, gente. Tem muito uso. Muito uso, cara. Você pode usar, olha. Você pode usar ela como na linha do Remand. Que basicamente você vai fazer a mesma coisa que o Remand. Só que ao invés de você comprar uma carta, você vai copiar a mágica. Você pode usar isso em um Spell seu. Você pode usar, olha só. Olha a trairagem. Você pode usar isso numa mágica sua. Saca só. Você deu uma mágica. Teu oponente foi lá e deu uma nula. Aí você pega e dá essa Narset na sua mágica. Volta a original pra mão. Copia a outra. E olha. Aquele Dibre, né, mano? Dá aquele Dibre na nula do seu amiguinho. É, você volta a sua própria mágica, gente. É muito legal essa carta. Essa carta vai poder ver jogo em vários lugares. Tem muito uso pra combo. Mesmo em controles. Ela é o... Ela é o Counter Spell que o Modern aguenta. Ela é o Counter Spell que o Modern aguenta. Como é que isso funciona com cartas que tem custo X? Vai X por zero na pilha. É, é uma carta maravilhosa, gente. É uma carta maravilhosa. É, então a galera perguntou. Se o Counter Spell pode... Não precisamos de Counter Spell mais. Ela pode copiar ela mesma? Não. Ela pode copiar Living End? Pode. Outro balão aí, né? O cara da Living End. Ai, que beleza. Você vai lá e copia o Living End do amiguinho, né? Ela pode copiar Remend. Nossa, ela está copiando Remend. Socorro. Ela pode copiar ela sim. Não porque quando ela entra na pilha, ela vai ter que... Ela já tem que ter um alvo, né? Ela tem que ter um alvo. Então, quando você tiver com ela na mão para conjurar, ela não pode dar alvo nela mesma, porque ela não está na pilha. Então, ela não pode copiar ela mesma. É isso. Entendeu? Falando em uma segunda cópia dela, copiando ela primeira. Meu Deus, aí vocês estão copiando... Aí vocês estão fazendo os bagulho, né, mano? Vocês estão fazendo loucura. E se eu copiar um clone com um clone, tio? Vamos ver jogo, gente. Vamos ver jogo. E o flavor, né, gente? Que flavor. No desenrolar a batalha, um ataque inimigo pode ser sua mais conveniente arma. Ah, que lindo. Que lindo. Né? Muito tchoco. Muito tchoco, né? Vamos para a próxima. Saiu mais um Planeswalker. Sarkandemasterless. Custa 5, mano. Planeswalker, lendário do tipo Sarkand. Custa 5, você já fala. Mano, você tem que ser bom para ficar, hein, fi? Você tem que ser bom para ficar, hein, fi? Quando uma criatura ataca você ou um Planeswalker que você controla, cada dragão que você controla dá um de dano àquela criatura. Para variar, né? Só tribal de dragão. Mais um. Cada Planeswalker que você controla vira um dragão 4-4 e tem voar. Menos 3, cria um dragão 4-4 com voar. Menos 3, cria um dragão 4-4 com voar. Eu estou para falar para vocês é o seguinte. Eu vou falar para vocês o seguinte. Esse mais um. Normalmente vai funcionar só para ele, né? E... Vejam bem. Vejam bem. Ao contrário de um Gideon batendo, essa porra não tem proteção nenhuma, né? Tipo, você transforma o Sarkand num... num dragão voador, né? Você... Beleza. Terminate nesse Planeswalker seu. Cara, ah. Legal. Do path nesse bicho. Do terror. Morre para do um Blade, tio. É isso. É. Do um Blade, né? Do um Summon. Vou humilhar, né? Do um Summon nessa porra, né? Um Summon não. Como é que é outro que volta? Do Vapor Snag, né? Então, tipo... É, eu reveria ele como um T2. Não, gente. Esse Planeswalker é ruim que só. É ruim que só. Ele vai servir para transformar o seu Planes... Todos os seus Planeswalkers... Todos os Planeswalkers em alvos ambulantes. Planeswalker é uma permanente que tem pouca coisa que remove ele. Essa coleção até conseguiu melhorar um pouquinho. É, no selado vai tomar aquela remoção que mata verde o voador, né? Tipo, gente... Ele não é bom, cara. Ele não é bom, gente. Menos três. Cria um Dragão 4x4 com voar. Até ok. Vai jogar só Commander. Eu acho que nem Commander na real, ô... Ô, Pedrotnas. Nem Commander na real. Porque, tipo, cara... Eu tenho essa teoria. Saca? Eu tenho essa teoria. Não vai rolar. É, toma petão. Ele toma... Sei lá. Eu não... Eu acho bizarro. Eu acho bizarro. Eu não gostei desse cara. Porque se ele fosse quatro mana, eu até pensaria. Eu até pensaria. Mas... Por cinco manas. Tipo, de boas. Eu não gostei muito, não. Se desse ímpeto, beleza. Pois é. Pois é. Né? Não vai ter nem ímpeto. Ele não vai entrar nem... Ele não vai entrar nem empurrando. Né? E o menos três. Você vai fazer um dragão, quatro, quatro, voar. É foda. É, mas... Eu acho o seguinte. Eu não achei ele ruim. Ok? Mas eu acho que com tanto Planeswalkers... Tanto Planeswalkers que podia ser raro. Né? Tanto Planeswalkers que podia ser raro. Você gastar um slot de Planeswalkers raro com isso... Sabe? Nem tem ultimate de gente. Entenderam? Esse é o meu problema. Esse arcana, se fosse 6, muda ser nível de Planeswalkers deck. Exatamente. Sabe? Exatamente. Falaram tudo aí agora aí, ó. Se ele fosse incomum, tirasse o mais um, ele seria tranquilão. Né? Além do que a arte é horrorosa, né? A arte é horrorosa. Se o Pênis se transforma em criatura, pode usar as habilidades? Sim, né? Eu me decepcionei. Apesar que nunca saiu, né? Nunca saiu um Sarkhan realmente fodido do bom, né? Todos são... Todos são nessa linha, né? Ah, meio bocá, mais ou menos. Ah, não, 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 não. Então, vamos para a próxima. Opa. Saiu o YouTube aqui. A Wild YouTube. Deixa eu publicar essa... Eu não publiquei que a live começou. Olha só. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Fechei aqui. Fechando a janela aqui. Vai, Face. Obrigado. Pronto. E aí, né, gente? Igualmente meia boca... Igualmente meia boca... É Sarkhan Catarsis, né? 5 mana dá 5 de dano em jogador ou Planiswalker. 5 mana por 5 de dano. Ruim. Ruim. Vai servir no selado? Vai. É o remove eficiente do selado. Mas é ruim. É ruim. Ponto. É ruim. Tá? Ah, eu sei de comentar. Talvez aquele Sarkhan rola no selado, tá? Sabe qual é a melhor coisa dessa carta? O flavor. O flavor. Uma vez você trouxe caos na minha casa e destruiu minha mente. Eu estou aqui para retornar no favor, bolas. Vingança. Aí, morreu, né, mano? Bichão, ó. De desenho também é massa, né? Tá ele lá com os dragão metralhador, né? Rambo. Ah, moleque. Mas é comunzinha, né, gente? Então, tipo... Mas você fala... Ah, tá ok. Se você pegar umas dessas no selado, vai ser legal. Dá cinco de dano, assim, inesperado, né? Ninguém espera, né? Puf. Né? Então, é. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Final of Glory. Bem, todos os finales eu considero essa parte aqui. E eu, sumariamente, ignoro essa parte. Tá? Mas vamos lá. Final of Glory custa X e duas brancas. Cria X, dois soldados, dois, dois, com vigilância. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim. Se você pagou cinco, vai criar três soldados. Hum. Pagar cinco de mana para três corpos e poder seis. É ok. É ok. É ok. Tipo, não é maravilhoso, mas é bom. É bom. Né? Com vigilância. Com vigilância, né? É bom. Se for dez ou mais, o que provavelmente só é... Só é possível no... Só é possível, provavelmente, no Commander, né? Aí você cria muitos anjos. Se for dez, é dez. Então, exatamente, né? Monodábil Tron. Olha, não é uma ideia no Monodábil Tron também não, viu? É tipo Zenit, né? GW eu faço dez fácil. Então, eu penso nessa parte aqui, porque o resto é bônus, né? É, você também cria anjos, tá? É também. É também. Porque você vai criar vinte desses e mais dez desses. Aliás, né? Você vai tirar dez desses e mais dez desses. É sessenta de poder. Exatamente. Sessenta de poder. Você fala, não é em vez disso, faça as anjos. Não, você faz os anjos e os soldados. O que é muito bonito, né? O céu ferveu acima da cidade. Aí depois os anjos trouxeram a alvorada. Olha só que bonito. Legal. É, legal. Eu gostei. Final of Glory. Voltando nela aqui. Rap 10. Você pode jogar com ela no seu seladinho. T2 talvez veja alguma coisa, né? Fichas aí e tal. Se ela tivesse que convocar, ela ia ser muito mais engraçada, né? Mas eu não acho que vai ver outros formatos não. Além do Commander, lógico, né? O Commander é o... Eu acho que o lugar ideal dessa carta é no Commander, né? Se for sim, instant. All those. Vamos para a próxima. Isso funciona porque ele encantamento transforma tudo que entrar com ele? Sim. Pode ser em com de control com TFL. Hum, pode ser mesmo. B. Vamos lá. Finalmente, né? Esse daqui foi leakado faz tempo e hoje ele saiu oficialmente. Agora que ele saiu oficialmente, a gente pode falar dele. Gideon Black Blade. Todo mundo especulava que ele podia sair preto e branco. Mas não. Ele saiu apenas branco mesmo. Foda-se o Black da Blade, mano. Eu sou branco. Eu ainda sou branco. Criatura lendária... Planiswalker lendário. Gideon. Ai... Como eu amei esse cara. Eu amei esse Gideon. Por que eu amei esse Gideon? Vamos explicar. Enquanto é o seu turno, ele é um humano 4x4 com indestrutível e ainda é um Planiswalker. Essa é a primeira habilidade dele. A segunda habilidade dele. Previne todo o dano que fosse ser dado ao Gideon Black Blade nesse turno. No seu turno. Ok? Ele tem 4 habilidades. Duas estáticas. Vamos falar dessa habilidade aqui primeiro, gente. Ele é um Gideon. Ele é um Gideon que você não precisa pagar para ele virar criatura. Ou seja, ele naturalmente usa duas habilidades. Como se fosse um Gideon normal que usa duas habilidades no turno. Gente, isso é do caralho. Isso daí é do caralho. Destruir conta como dano? Não conta, mas ele é indestrutível. Ah, moleque. Ele é indestrutível. Ele é indestrutível. Ele é indestrutível e ele não leva dano. Tá, tio. Por que que ele... Eu não estou entendendo por que que tem que ter indestrutível a prevenir dano. Porque toda vez que o Planiswalker leva dano, ele perde lealdade. Ok? Então, eles tomaram cuidado para esse Gideon simplesmente... Não morrer com efeitos de criatura. Ok? E não morrer perdendo pontos de lealdade. Por isso que ele é indestrutível e não leva nenhuma criatura. Exatamente. Viu, Sercan? É assim que Planiswalker vira criatura. É, moleque. Aprendeu? Aprendeu, meu irmão. Então, assim, gente. Path to Exile ainda pega ele, lógico. Mas aí também nem tudo é perfeito. Sim. Aí, gente, você tem que pensar uma coisa. Que ele já tem isso. Tá? Na pior das piores e das piores e das piores da hipótese. Sabe o que esse Gideon é? Uma criatura 4-4 indestrutível por 3 manas. É isso. Na pior das hipóteses, ele é uma criatura 4-4 indestrutível por 3 manas. Vocês acham isso ruim? Eu não acho. Eu não acho, não. Eu não acho nada ruim esse cara, não, mano. Mas não acho mesmo, cara. Não acho ruim nunca, mas nunca, mas nunca, mas nunca. Aí, vamos lá, né, gente. Para melhorar, para melhorar, ele ainda dá para a criatura-alvo vigilância, Lifelink ou indestrutível até o fim do turno. Ok. Sabe o que é mais legal do que você ter uma 4-4 indestrutível por 3? Uma 4-4 indestrutível Lifelink por 3. Mano, você vai atacar com ele sempre. Porque ele não vai bloquear. Ele não vai bloquear. Então, na pior das hipóteses, você vai pôr esse cara na mesa, no turno seguinte, você vai dar Lifelink para ele e vai atacar falando, foda-se, mano. Foda-se. Entendeu? Eu vou levar um bicho. Não, é outra não. One, é other. Puxa, 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 puxa. É other. Enfim. Other. Que seja. Você dá vigilância para alguém, dá indestrutível para alguém e foda-se, mano. Saca? Faz um regaço, gente. Faz um regaço, saca? De qualquer forma, é muito bom. Entendeu? É muito bom. É muito bom. O menos 6, você raramente vai usar. Você raramente vai usar. Entretanto, é muito útil. É muito útil. É, esse mais um é legal. Essa aqui é útil, tá? O problema é que é menos 6. Ela pode te salvar alguma coisa, assim, né? Os bem-movem não pegam ele, exatamente. Os bem-movem não pegam ele, exceto algum bem-movem que possa ser dado em velocidade instantânea, que são raros, né? Mas, gente, esse guia é muito bom. Ele é muito bom, tá? Mas você tem que tratar ele como se ele fosse uma criatura. Né? Se uma criatura indestrutível atacar e outra com death touch defender, a indestrutível não morre. Não. Não. Mass removal não pega porque destrói. É verdade, né? Ele é indestrutível. Nem assim, né? Nem mass removal. Tem que ser settle the record pra pegar ele, né? Ou coisa que exila. Ou coisa que deixa ele menos menos, né? Modern dá pra tranquilamente ver ele em campo. Hum... Tranquilamente dá pra colocar. Mas tranquilamente consegue ver. Pode pegar ele no selado. Pode pegar ele no T2. Pode pegar ele no Modern. Legacy nos outros formatos? Não sei. Mas ele é muito bom, gente. Podem pegar e guardar ele bonitinho. Tribal de Gideon ganhou mais um Gideon. Tá? Eu tenho um Alguideons e vou colocar ele no meu Alguideons. Né? É... É muito bonito. É muito bonito. Alguideons agora sai? Não. O Alguideons já existe, né? Vai ficar ainda melhor. Gente, é... Só pensem nele como uma criatura com bônus. Como uma criatura ele é o quê? Uma criatura indestrutível, 4-4. Acabou. Criatura indestrutível, 4-4. Isso é bom, né? Por três manas. Pensa nele como uma criatura. É que a gente... A gente pensou sempre... É... A gente pensou sempre no... A gente pensou sempre nos Planeswalkers novos agora. Né? É... Como encantamentos. Esse Gideon, não. Esse Gideon, a gente tem que pensar nele como uma criatura. Né? Uma criatura que não bloqueia. Entendeu? O tio previu que tá caro o Gideon mesmo, né? Né? Então... Eu fiquei meio triste com isso. Vlaska tira a Eli Easy, pô. Gente... Se vocês forem pensar assim, não compra Goif, não, cara. Goif morre pra Dunblade, mano. Credo. A Brupt Decay mata a Liliana. Não pega a Liliana, não, credo. O cara tá ruim do caralho. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. É o pior argumento que existe, mano. Ai, tio, dá uma remoção. Não compra, não. É ruim, credo. Né? Death Shadow morre pra Fatal Punch. Enfim, gente. Esse é um Gideon muito bom. Muito bom. De verdade. Vamos lá. Vamos pra próxima. Final of the Devastation. Não, 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 não. Eu vou até fazer uma carinha mais bonitinha pra vocês. Ali é a cara que eu amei essa carta, né? Ai, ai. Final of the Devastation. Custa X e duas verdes. Uma Sorcery. Procura no seu Grimório ou no Grave por uma criatura de custo de mana X ou menos e coloca no fodendo campo de batalha. Se você procurou no seu Grimório dessa forma, reembaralhe. XX valor 10 ou mais. As criaturas que você controla ou ganham XX e race até o fim do turno. Eu nem preciso falar que, tipo, talvez este seja o único finale que vai fazer pra 10 tranquilo, né? Tipo, Elfos. Pronto. Elfos. 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 Elfos, gente. Elfos. 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 Procura o Berremute ali e foda-se. Entendeu? Procura o Berremute e foda-se. Porque você vai procurar o Berremute. O Berremute vai dar XX e ainda vai dar mais XX pra todo mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Roda no tronco o Lamog? Eu não sei se roda no tronco, porque duas vezes. Mas, gente, Elfos, cara. É Elfos, mano. É Elfos, cara. É Elfos. É Elfos. Tá bom. Você não quer ser tão guloso assim, né? Gente, duas manas você procura uma Dryed Arbor e coloca em campo. Acredite. Isso é roubadinho. Não, exatamente. Sete manas pega o Ronas. Sete manas eu pego o Ronas, gente. E detalhe, né? É And, or. And, or. And, or. Se você tiver um Fodendo o Bicho no Grave, você pode pegar um do Grave e um do Deck. É And, meu irmão. Sim, And. 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 E aí que tá. Então, você pega um só. Eu quero ver o Rolling disso. Tá? Eu quero ver o Rolling disso. O que dá para entender é que você pega duas, em teoria. Que você pega duas. Mas eu quero sair o Rolling. E eu também entendi que pega duas. Porque não teria lógica você colocar em And, or. Pega uma? É uma só? É, então. Eu quero o Rolling disso aqui depois, certinho. Porque não tem por que você colocar o And. Sacou? Tá, eu entendi. Você pega as duas. Mas aí, intelegalicamente, você concorda comigo que não teria por que ter o And? Eu quero saber o Rolling. Eu não vou ficar especulando, não. Eu quero sair o Rolling, a gente tira as dúvidas e acabou. Entendeu? É mais fácil sair o Rolling. Eu também acho agora, vendo o que o chat tá falando aí. Né? A Creature. Né? A Creature, mas enfim. De qualquer forma, ela é muito forte. Tá? Então, vocês concordam comigo por que que... Por que que teria o Or, então? Search your library and graveyard for a Creature. Vocês entenderam? Ah, não. Tá estranho. Tá estranho. A minha dúvida é só isso daqui, ó. Eu entendi que, ah, é uma criatura só. Beleza. Mas é por quê, né? É bizarro, né? Sim, não. Eu entendo, pessoal. Eu entendo. Procuro por uma criatura. Mas vocês concordam comigo que é bizarro? Não é boa. Às vezes, se procurar no Grimorio, tem efeitos, né? Ah, se procurar no Grimorio, acontece alguma coisa, né? É, mas é só esquisita. É só esquisita. Não, não parece ser errada. Ela só é esquisita. Ela só é esquisita. Você não quer mudar o topo do deck? É. Enfim, de qualquer forma, gente. Procurando uma criatura, a carta é pica. Tá? A carta é pica. A minha brincadeira é basicamente buscar a Ronas, né? Tem várias coisas interessantes para fazer com isso daqui. Eu acho que isso... Bem, no selado, ela pode não ser tão importante assim. Mas ela é ok, tá? No standard, ela é boa. No modern, ela é boa. No vizier. É, vizier também. É sensacional, né? Dá para fazer isso aqui. Até porque ela não é exilada, né? Você pode pegar... Olha o que você pode fazer, por exemplo. Você faz mana para caramba e pega uma Eternal Witness voltando ela para a sua mão. Ela não exila, né? Né? Alguns outros finales exilam. Essa não exila não. Pega Eternal Witness e volta para a sua mão, brother. Você pode pegar uma Snapcaster Mage, mano. Se você tiver mana suficiente, você usa ela. Olha só que bonito, hein? Olha só que bonito. Quatro manas, busca ela, põe Snap em campo e usa ela de novo. Uh! Você tem mana para tudo isso. Amor? É, entendeu? Tipo, é idiota, mas dá. Entendeu? Eu posso pagar 10 e pegar uma Birds? Pode. Entendeu? Não, ela é bonita. Se ela vai entrar em algum lugar, eu vejo ela entrando em Elfos. Tá? Condição de vitória. Elfos. Paga um monte lá. Elfos GG. Saca. É. Commander é a melhor carta dela, porque é tutor, né, gente? É tutor. E sabe por que que eu acho que ela é um pouquinho melhor do que a Zenith? Um pouquinho melhor que a Zenith? Porque a Zenith só pega a verde. Essa aqui não. Qualquer criatura. Ah, tio, legal. Legal. E essa daqui, ela vai para o Grave. Você pode voltar lá para a sua mão. Né? Você pode voltar lá para a mão. A grande ideia de você pegar uma Eternal Witness, só para girar campo, sabe? Ah, 5 humanos, pega uma Witness, volta lá para a mão, né? Não acho que é melhor que Zenith. Ela é diferente, mas é interessante. É, Zenith pega a Dry de turno 1, sim. E volta para o deck, né? Automaticamente. Bem. É, mais uma carta aí para dar um poderio, né? Aí, ela também busca do Grave. Exatamente. Ela cata coisa do Grave, né, gente? Ela reanima, mano. É o Reanimate Verde, maluco. É o Reanimate Verde, doido. Né? Então, assim, eu acho uma carta muito bem-vinda a essa coleção. Para mim, junto com o finale vermelho, os melhores que tem, é praticamente o único finale que a gente consegue olhar esse 10 aqui, usável, né? Na maioria dos formatos. Então, assim, para mim, junto com o vermelho, é os melhores finales que tem. Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Atualizou aqui, vamos ver. Apareceu mais carta? Apareceu não, apareceu não, apareceu não. Essa aqui foi o spoiler do Jabba, né? Command the Dreadhorde. Seis, manas. Choose any number of cards. Escolha qualquer número de cartas de criatura ou Planeswalkers nos Graveyards. O comando dá dano a você igual ao total de custo convertido de todas essas cartas. Coloque elas no campo de batalha no seu controle. Eu só vou falar uma carta para vocês. Uma. Uma carta para vocês. Eu vou até voltar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não posso deixar você passar. Não posso deixar você passar. Não posso deixar você passar. Cadê você? The Wanderer. Bota o Wanderer em campo, mano. Bota o Wanderer em campo e casta isso. Acabou, velho. A Indus Grace é legal, mas você fica com um de vida. A Wanderer não, brother. Você casta isso sem perder vida nenhuma, mano. Foda-se. 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 Simplesmente bota o Wanderer em campo e conjura isso daí e vai para a festa. Fala, me dá todos os Planeswalker. Faz o diabo. Eu quero todo mundo para mim, caralho. Por quê? Porque você pode. O Platinum Imperium também pode, né? Isso pode? Sério? Pode, ué. Não combat damage. O que acontece se eu puxar Platinum com isso? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos ler o Rolling certinho, né? Vamos voltar lá para cima. Então, aí que está o problema. Eu prefiro ver... Eu prefiro ver... a Ruling antes. Mas eu acho que você leva o dano 1 antes e morre. Aí entra o Platinum Imperium e você já se ferrou. Ok? Eu prefiro ver antes. O combo que eu estou falando é justamente com a Wanderer já na mesa. Tá? A Wanderer já na mesa. Aí, beleza. Tá? Então, não tome dano. As cartas voltam antes do dano. Não, não, não. As cartas voltam depois do dano. Mas dá uma olhada no Madcap Experiment. Olha só. Olha só. Você coloca a carta no Madcap Experiment. Você coloca a carta primeiro. Depois você leva o dano. É na ordem, gente. É na ordem. Essa daqui você leva o dano e depois coloca as cartas. Sacou? É, exatamente. Eu prefiro ver as rolling antes para não falar besteira. Tá? Mas eu acredito que dessa forma para voltar o Platinum Imperium você morre antes. Soul Fire Grandmaster. Vamos lá. Cards Soul Fire Grandmaster. Vamos ver. Vamos ver. Você vai levar dano, vai ganhar em vida, Life Link, você também não morre não. É verdade, cara. Soul Fire Grandmaster, você não morre também não, mano. Assim, o Platinum na mesa resolve tanto quanto é o Under. Isso é verdade. É. Mas o Soul Fire Grandmaster é bem legal, cara. Olha que bonito. Que bonito, né? Essa carta é interessante, tá, gente? Essa carta é interessante. No seu selado, ela pode ser legal, mas quando você chegar a quantidade de vida, talvez você não tenha vida suficiente para puxar tantas coisas relevantes assim. Ok? Essa mais o Under Comba? Sim. Então, o que acontece? Pode não ser tão... Você pode ver o uso voltando uma bomba só, mas de repente o tanto de vida que você vai perder com a sua bomba, pode não ser tão interessante assim, tá? Tio, mas me explique. Se eu puxo o Platinum Angel, eu morro? Porque a carta tem que se resolver completo? Não. Com o Platinum Angel, você não morre. Com o Platinum Imperium, você morre. Porque a sua vida já mudou quando ela entrou. A sua vida mudou para zero, você está morto. Ok? Agora, com o Platinum Angel, não. Quando a carta resolver, porque tem Stated Based Effects, gente. Stated Based Effects acontece o quê? Depois que a carta resolver inteira, que ela vai verificar o que aconteceu. Você vai estar com zero de vida, mas o Platinum já vai estar na mesa. Ok? Então, você não vai morrer. Tá? Então, com o Platinum Angel, pode. Com o Platinum Imperium, não. Ok? Cuidado com isso daí. Então, assim, no T2, eu também acho um pouco complicado você conseguir usar essa carta de maneira extremamente eficiente, tá? Assim como no Modern, no Legacy. Pode surgir algum deck combo ou outro que tenha alguma coisa com essa carta, mas é pouco possível. É mais groselhona mesmo. Por sua vez, no Commander, que você tem mais vida e você tem possibilidade de jogos mais longos que vocês podem, né? Conseguir mais alguma coisa, aí é interessante, né? Então, a minha pergunta é o seguinte. Essa carta dá dano em você igual a quantidade do custo dessas cartas. Se você tiver um Runed Halo nomeado como a Dreadhorde, você leva dano? Você tem proteção contra ela. A minha pergunta é será que você vai poder conjurar isso? Porque não é alvo, né? Você não é alvo da carta. Você só vai prevenir o dano causado por ela, né? Então, você não leva dano, né? Concordam comigo? Você não leva dano. Então, está aí outra usabilidade. Você usa Runed Halo nomeia o Commander Dreadhorde. É meio bobo, mas, enfim, funciona, né? Funciona. Entendeu? Ou você coloca um círculo de proteção preto, círculo de proteção preto, paga uma, a fonte é Commander Dreadhorde, e aí, ó. Hexproof você toma, porque não tem alvo escrito aí, né? Mais círculo de proteção contra o preto, ó. Círculo de proteção contra o preto é bonito, né? Então, é uma carta muito... Assim, gente, é Groselha Proved, né, gente? É lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, selo, Groselha, né, mano? E vai ir à prova. 6 Groselhas aí. Não, né? Dá, né? Dá, né? É, não, né? Até 6 estrelas, mano. É 6 Groselhas esse negócio aí, né? A Liliana está em cima do quê na foto? Cara, escombros, mano. A galera fala, ah, está em cima do Bolas. Não, acho que ela está em cima de escombros, mano. Liliana tomou o controle da armada vasta do Bolas. Rosnando, né? Atrás do Shane veio. Foi o Jabba? Sim, foi o Jabba que revelou. Não devia estar em PTBR? Podia, mas não está. Liliana controlou o exército do Bolas? Ué, ela já estava controlando, né? O Bolas precisava dela justamente para controlar um monte de zumbi, né? É a função da Liliana, inclusive, é essa. Ele também é necromante, mas ela é muito melhor do que ele, né? Pelo menos em teoria. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Antes de falar desse, nós vamos falar desse. Ogin, The Ineffable. Ogin, 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 Exército de Bolas. Finalmente saiu o Ogin, né? Eu já tinha visto o leak dele, a gente evitou comentar todo esse tempo do leak, mas, lógico, eu não, eu sempre comentei com vocês que eu não sou hipócrita, eu sou um cara que, eu vejo os leaks, tá? Mas eu acho que como produtor, o produtor de conteúdo, eu não acho legal ficar colocando os leaks, né, gente? Para a gente não, 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 não estragar a experiência de ninguém, né? Mas as pessoas que vieram me perguntar, né? Ô tio, o que você achou? Eu comentava. Eu tenho, assim, mixed feelings, tá? Eu tenho, cara, eu não sei o que pensar desse Ogin, a real é essa. Por quê? Por vários motivos, por vários motivos. Vamos lá. Vamos ler esse Ogin. Custa seis manas, ele tem quatro de lealdade, começa aí o problema maior, tá? Os spells que você conjuram, colorless, custa dois a menos. Tá. Tá. Se você conseguiu ter seis manas, um spell custar dois a menos, pode não ser assim. Nossa, como é foda. Vocês concordam comigo? Tipo, é até meio bobo, né? É até meio bobo. Mas tudo bem, é inente dele. Aí a gente vai para o mais um. Ele vai para o mais um. Você exila o topo da sua carta e olha. Face down e olha. Você cria um espírito 2-2. Que quando ela sair do campo de batalha, por qualquer motivo, você coloca a carta na mão. Essa habilidade é do caralho. É boa demais. Essa habilidade que me faria pensar em colocar esse Uguin num trono. Ou em algum big mana qualquer que precise de proteção. Por quê? Ele cria um bicho que protege ele. Ok? É isso aí. Ele cria um bicho que protege ele. E, se esse bicho morrer, que normalmente acontece, ou ser exilado, ou ser mandado para puta que pariu, voltou para a mão, foi para a casa da mãe Joana, foi cheirar cola na esquina, qualquer coisa que aconteça com esse bicho, ele vai te dar um card advantage. Então, esse mais um é muita vantagem. É muita vantagem. Ele vai tirar um bicho para te proteger e se esse bicho morrer, você ganha um card advantage. Isso no mais. É muito boa essa habilidade. Muito boa. É melhor do que a habilidade do carne, por exemplo. O carne de quatro humanas. Não o carne que saiu. O carne que já está jogando T2. Que você exila duas, você compra meia carta por turno. Você compra meia carta por turno. Na prática, você exila uma, envia outra e tal. E detalhe, vamos supor que você criou o espírito. Você criou o espírito, o alguém morreu, a criatura continua te dando o card advantage. Não é? Continua te dando o card advantage. E aí, de brinde, de brinde, você tem um menos três que destrói uma permanente colorida. De uma ou mais cores. Então, assim, eu não falo que esse cara, ele vai, ah, tio, vai entrar no tron. Talvez não, porque o tron é muito focado na missão que ele tem. Mas e um deck tipo assim, o monoutron, um deck tipo, não vou dizer um lantern, mas algum big mana, um deck monocolor, alguma coisa que precise de um card advantage. Cara, esse cara, no Eldrazi tron, no Eldrazi tron, ele é interessante, porque o Eldrazi tron sofre com o Selection e sofre com a destruição de Spot Removal, esse cara pode ser muito útil, tá? Então, assim, eu acredito que esse cara pode ser bem interessante. fora que, eu falei dos spells que custam dois a menos colorless, que é a habilidade mais inútil, entretanto, se tiver algum, alguma coisa que combe com ele, um deck que não existe ainda que combe com ele, perfeito, né? Perfeito. É, o monoutron é um jeito de destruir a bloodmude, o cara sempre precisa voltar para a mão. exato. Então, assim, eu achei esse alguém legal, eu só não vejo tantos decks assim para ele entrar hoje, mas é um deck, é um cara para você sentar numa planilha e observar, sabe? É um deck, você senta em cima, vai para o planilha, vale 60 quanto vale? Vale fácil. Vale fácil, gente. Isso no selado, ele é muito bom, mesmo pelo custo 6, porque ele vai gerar bichinho todo turno, tá? Gerar bichinhos todo turno no selado é muito importante, ainda mais um bichinho que te dá card advantage, peguem e coloquem tranquilamente no seu deck do selado, ok? É, e menos 3 destrói a bomba do oponente, tá? Pode pegar. No T2, eu tranquilamente vejo isso entrando num deck de control, sabe? Tranquilamente consigo ver isso entrando num deck controlzão para gerar mais card advantage, gerar bicho, tá? Consigo ver alguma coisa. Menos 3 não é só destrói permanente colorida? Sim, é permanente colorida, mas, porra, a maioria das coisas é colorida, né? Tipo, já ele já abrange um espectro bem grande, né? De coisas que ele pode destruir. É, isso, pode rodar no Esper de hoje, pensei, deixa ele no side e busca com Mastermind, né? Eu consigo ver isso, então, assim, eu acho que esse alguém, ele é bem legal, mas, agora, vai pôr do Tron, calma, talvez não entra nem no lugar do Tron, né? Nem, nem, necessariamente no Tron atual, pode ser um outro Tron ou um outro Big Mana qualquer aí, né? Daí tu joga contra um Pris e o oponente não te deixa botar as cartas exiladas. É, não sei. Destrói terreno? Não, 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 terreno é incolor, gente, ele não destrói nada incolor, a não ser que você dê a cor pro terreno. Tem cartas que fazem isso, mas é um caso meio fringe, assim. Então, eu olhei, 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 a primeira coisa que eu li, falei assim, ah, esse alguém é ruim, depois eu comecei a ver, ah, esse alguém é bom. Eu comecei a ler, tá, esse alguém é, ok. Começou a chover muito aqui agora, provavelmente vocês vão escutar a chuva, né? Vamos pra próxima. Juguins Conjurante. Quem que acha esse cara bom? Levanta a mão. esse cara é ruim, tá? Deixa eu dar notícia pra vocês. é um bloco infinito com proliferar. Tá, pode até ser, mas ele é uma criatura que, tipo assim, vejam bem, você faz ele 7 e 7, ok? Você faz ele 7 e 7, tá? Você vai pagar 7, mano, faz ele 7 e 7, beleza. Ele vai defender um Goblinzinho idiota 2 e 2. O que vai acontecer? Ele vai ficar 5 e 5. Vocês estão pensando no Nishoba Fantasma, né? Que preveni e tirava um só. Não! Não! Ele remove aquele tanto. Ele remove aquele tanto. Ou seja, se ele defender o Goblinzinho 3, 3, ele vai perder 3, 3. Resumindo, sabe o que é esse Juguin? Sabe o que é esse Juguin Esconjurante? Ele é um cara que todo dano que ele toma é em forma de infect. É isso. Todo dano que eu tomo é em forma de infect. Ele é uma bosta sem tamanho, gente. Sério, ele é uma bosta sem tamanho. É em forma de murchar ou infect, né? Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é uma vida extra para você. Só isso. Não, ele é ruim. Porque se você colocar o Endless One no lugar, você vai estar fazendo muito melhor, cara. Vamos lá. Guard Endless One. O Endless One é muito melhor que ele. Acabou. O Endless One, se eu pago 7, ele entra 7, ele nunca vai deixar de ser 7. Acabou. Ele é um Endless One ruim. Ele é um Endless One ruim. É isso. Aí é que tá. Deixar ele indestrutível. Então, mas deixar ele indestrutível continua sendo ruim. Sabe por que continua sendo ruim? Porque indestrutível, você continua levando dano. Se ele levar dano enquanto ele tá indestrutível, ele ainda vai perder os marcadores. Ele ainda vai perder os marcadores. Ele é muito ruim, gente. Esse cara é muito ruim, mano. Ele é muito ruim pra caralho. Ele é muito ruim. Eu li a primeira vez e falei, não, não pode ser isso. Falei, ué, ué, ué. Sabe aqueles cachorros que ficam olhando, que ficam assim? Então, foi assim que eu fiquei. Quanto mais o tio fala dele, mais merda. É, tipo, mano. Então, tipo, cara. Sabe em que deck que ele é bom? Tem um deck que ele é muito bom. No Vendivine. No Vendivine. Porque você vai baixar ele por zero, ele vai pro grave e vai incrementar o Vendivine. No Vendivine. Só. Ai, que bom. É? Não é, então. Bridge from Below. É, não. Exatamente. É, tipo, não, gente. Tipo, é uma criatura bem fraca. Sabe? É uma criatura bem fraca mesmo. Né? É, não precisa. Já tem a Deleza. Tipo, todas essas coisas que eu imagino do Conjurante, do Guinness Conjurante, você vai falar assim, ah, mas se eu colocar isso, aí você pensa, tá, mas o Endless One é melhor. Ah, mas se eu fizer isso, tal, o Endless One é melhor. Ah, mas se... Tá, o Endless One é melhor. Então, tipo, você não entendeu a segunda parte, João? Basicamente. Vamos explicar de novo. Ele vai entrar com o marcador XX. Concerto? Pagou 7, ele ganha 7. Se o dano fosse ser causado nele, enquanto ele tiver marcadores mais 1, mais 1, você vai prevenir o dano, ok? E vai remover aquela quantidade de marcadores. Ok? Ok? Beleza? Qual que é o problema? Você colocou ele 7, 7. Você pegou 7, colocou ele 7, 7. Aí o teu brother vai te atacar com o Goblin 2, 2, você vai blocar com ele. Aí você vai blocar com ele, o Goblinzinho vai morrer, mas ele vai deixar seu bicho 5, 5. ou seja, em qualquer situação, Endless One. Em qualquer situação, o Endless One é melhor que ele. Então, não previne o E, mas você não tem opção. é efeito de substituição, gente. É efeito de substituição. Se fosse ser dado dano, enquanto ele tiver marcador, você previne e remove. Você não tem opção de não remover. Vai acontecer. Vai acontecer. Tipo, é muito ruim. Talvez não seja tão ruim, né? Ó, tá. Achei um uso pra ele, pra não ser tão injusto. Em deck de espírito, você pode baixar ele por 0 com os Lords. Pronto. Pronto. Achei um uso pra ele. É um espírito de custo 0 pros decks de espírito com Lords. Porque daí ele vai ficar 1, 1 com o poder dos Lords. Ok. Aí, tio. Olha só, cara. Olha só, tio. Você conseguiu dar um uso pra ele. É, né? Tipo, tá, né? Aham. Tem tanto espírito bom pra que isso? A confusão, gente, ficou justamente, né, por causa de umas criaturas antigas, né? Card Nishoba. Tem os Nishobas ali, o Phantom Nishoba, né? Nossa, clássico! Phantom Nishoba. Ele não é um Phantom Nishoba, gente. Não é um Phantom Nishoba. O Nishoba entrava com 7 marcadores, mas toda vez que ele levava dano, você tirava 1 marcador. Ele previnia o dano e tirava 1 marcador. Eu acho que essa carta poderia ser rara e fazer esse efeito. Saca? Eu acho que essa carta poderia ser assim, porque o Nishoba, nossa, gente, todos os Nishobas têm essa habilidade, né? Acho que são 3 ou 4 Nishobas que tem. Deixa eu ver ali, até coloquei ali os Nishobas. São 3 Nishobas que tem. Todos eles são o mesmo tipo, né? Não, isso não é o Nishoba. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. É incomum ruim. Tá? Tio, vai jogar em algum lugar? Qual é a parte de é muito ruim? Você não conseguiu entender. É ruim. É ruim. Ok? Vamos lá para a próxima. Essa carta. Price of Betrayal. Mamãe na Preta. Sorcery. Remove até 5 marcadores de artefato, criatura, Planeswalker ou oponente. Ok. Tirar 5 marcadores de artefato. Você zoa qualquer deck que tem artefatos e tal, não sei o que, tipo a la Harned Scales. Criatura. Ah, tem algumas criaturas com marcadores, né? Tudo bem. Planeswalker. Mano. Essa porra é um marcador de Planeswalker. Acabou. Costumo mata o Planeswalker alvo. Acabou. É. Acabou. Então, Tchau Infect não por causa do seguinte, né? É o oponente. É o oponente. Se fosse player, beleza. Mas não é. É o oponente. É bom parcelar a coisa no gelo. Use ele mais o spell e pronto. Na verdade... Na verdade... Na verdade... Na verdade... Deixa eu ver. É. Ela é um spell. Tem que usar ela é um spell. Tira o marcador de suspender. Não porque as criaturas... As coisas permanentes que o suspender não estão em campo de batalha. Então, ela não interage com nada de suspender. Nada suspenso. Mas, gente. Isso é Matador de Planeswalker, cara. É uma incomum Matador de Planeswalker. Isso é o Fatal Push da edição. Fatal Push da edição, né? É, Matamaria dos Walker e Cálice. Sim. Sim. Pode tirar o marcador de experiência no Commander. Sim! Marcador de experiência no Commander. É, não tira o marcador. Cálice pra um não tem problema, né? Isso vai ser caro. Garanta logo o seu. Sim, em conta do T2. Vocês lembram quando eu falei que o meu medo de isso ser muito influente no T2 era o fato de ter poucas remoções pra Planeswalker? Eu acho que tá ok, né? Eu acho que tá ok. É, isso dá pra tirar cinco Matadores do Ginkong Jurante. Má máquina! Má máquina! Má máquina! Má máquina mata o Ginkong Jurante. Tá feio, mano, tá feio. E tem um lindo flavor, né? Momento que a Liliana desafiou o Nicole Bolas, seu contrato foi quebrado e a sua vida foi desistida. Ela foi desistida, foi feita, seria isso, né? Mas ela estava livre para escolher o seu destino e ela decidiu que valia o preço. Dá pra tirar os marcadores de Infecto do seu oponente. Boa ideia, brother! Mas dá pra tirar os marcadores de Energia do seu oponente. Tudo bem, né? Não tem muita gente que joga com Energia hoje, mas, né? Dá! Dá! Né? Vai que o seu amigo cheia a Sejo de Energia, né? É, né? Hate, pardon, scale. Sim! Dá pra tirar os marcadores de Infecto no Mesão. É, você pode salvar um brother no Mesão, né? Não dá pra tirar o marcador de carga do terreno do oponente, porque não tem, cara. É só artefato, criatura, plenizóquia e oponente. Hahaha! Vou ver se saiu mais alguma. É uma carta bonita, tá, gente? Se você precisa matar plenizóquia, essa é a carta. Ok? Então, por enquanto, é isso. Nós vamos ficar por aqui. Se aparecer mais cartas durante a noite, nós vamos colocar aqui. Mais duas cartas, uma e oito da manhã. A primeira delas é... Tyrant Scorn. Uma azul e uma preta instantânea escolhe uma. Destrói a criatura com custo convertido de três ou menos, ou retorna a criatura alvo para a mão do seu dono. Ah... Ah... Eu gosto muito de cartas com versáteis, mas... Essa é especialmente fraca, né? Porque... Tá, destruir a criatura com custo três. E aí, retornar uma criatura. É um Unsummon misturado com... Eu não vou lembrar o nome da carta agora, mas... É meio fraca. Apesar de ser incomum, meio fraca. No seu selado, você pode pegar ela. No seu selado, ela é bem ok. Mas passou daí, ela é smoother. Exatamente. É um smoother misturado com um Unsummon. Eu achei ela meio fraca. Tem coisas melhores aí, com custo menos restritivo, né? Pode ser útil? Pode, mas... É uma vanilona, né? É uma vanilona. Mas o flavor, né? O flavor, né? O herói com a espada mágica mata o dragão? Não dessa vez, Nicole Bolas. Se vocês pegarem o flavor da Black Blade, vocês vão entender a piada desse flavor, né? Vamos lá, Black Blade. Olha lá. Ela derrubou o sangue de um Elder Dragon. Nas mãos do Gideon, pode fazer outro. Pode experimentar outro. Ou seja, né, amigo? Agora... Deu certo não, brother. Como a gente falou, né? A gente estava com medo do Gideon. Pô, eu vou matar, né? Aí o Nicobol, você vê, ó. Né, mano? Igual o mosquito, né? Toma aí, besta. Deu muito certo. Deu ruim pro Guidão, né, velho? Deu bem ruim, né? Bem ruim. Estão pegando o pedaço da história aí, né? É, aí... Exatamente. Ainda bem que ele tem indestrutível, né, velho? Mas a espadinha... Foi pro Paulo, né? Espadinha morreu. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos falar da carta primeiro, antes da gente dar 5 minutos de silêncio. Gideon Sacrifice, costuma branca, instantânea. Escolha uma criatura ou Planeswalker que você controla. Todo dano que fosse ser dado a você e nas permanentes que você controla, é dado nessa permanente. Se ela estiver em campo de batalha. Eu tô muito contente com essa carta, apesar do flavor. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Boi! Boi, boi, mano. Boi, cara. Boi, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sabe quem amou essa carta? Sabe quem amou essa carta? Boros Ráconer. Boi, mano. Boros Ráconer. Os caras te atacam, você vai falar assim. Apanhei, mas... Bora, tá no Boros Ráconer. Não é Stoff Tal não, o Boros Ráconer é mais bonitinho. E é da cor, né? Leva aqueles danos... Que mano é fichinho 1. Você pode dar um bagulho que volta todo o dano, mano. Faz, ó... Ah, você tá dando letal em mim? Que tal dar letal em você? O Boros Ráconer amou essa carta, tá? E tem o Boros Ráconer ruim no T2, tá? Que é o que comba com o Meteoro que dá 20 de dano. Meteoro da Paixão, né? Qual é o custo de mana de um Plênix tipo Gideon transformado em criatura? O mesmo dele, ué. Não mudou. Não mudou nada. Essa carta é sensacional, tá, gente? Tipo, é muito boa de verdade. Muito boa de verdade. Tu escolhe um e todo dano vai pra escolhido? Sim. Sim. Que é justamente o que aconteceu, né? Sede Naruto Song, né? É. Pra surpresa de Liliana, o custo de trair bolas não caiu nela. F por respeito. Todo mundo apertando F. F por respeito. É, galera. A Liliana foi, fez a merda, mas quem morreu foi quem? Puru! É, exatamente. Todo mundo F no chat aí. É, eu acho que o Gideon morre ou perde a centelha, tio. O Maru soltou lá no Blogatog que perder a centelha para um Planiswalker dessa forma, assim, sendo arrancada, morre. O Gideon não morre. Vai morrer, gente. Vai morrer, gente. Vai morrer sim, gente. Mas ele não é indestrutível? Então, o que você acha que ele tá tentando fazer aqui? Deixar a Liliana indestrutível. Eu não sei se... É, então. Cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer? É, coitado. Coitado, Gideon. Aí você imagina a cena assim, né? Na ordem que tá saindo os spoilers. Os caras pegam o cara, os caras pegam o coitado, taca pra cima, ele leva o tapa do dragão, cai, a Liliana fica puta, vai dar o Hadouken. Aí ela começa a pegar fogo, a se fuder, o cara vai lá, assim, não, eu salvo você. Tipo, o cara só se fudeu. Você liga? O cara só se fudeu na lore. Tipo, só se fudeu, né? A gente não fala de leak, então essa carta não existe, eu indigo. A carta não existe. Se ela não sai oficialmente, ela não existe. Nós vamos ficar por aqui, depois do que já apareceu, depois das altas horas aí. Muito obrigado ao pessoal que você tá acompanhando. Continuem por aqui quem é da Twitch, né? Muito obrigado. Não se esqueça que a Abrito Montez é mantida por uma campanha de financiamento coletivo. Vai estar em algum lugar na tela aí, dá uma olhada. Valeu, muito obrigado e até logo.